Vocês são todos uns curiosos, né? Foi só colocar, ah, tem umas caixas aqui, hein, pra gente abrir. Ah, eu também tô, gente, eu também tô curiosa, eu admito que eu tô muito curiosa pra ver o que tem nessas caixas. Eu acho que eu sei o que tem, mas vai que chega, sei lá, vazia? É tipo, ah, pegadinha do malandro. Então, vamos ver. Ó, primeiro de tudo, quem me mandou essas caixas foi a Nanskul Designs, que eles fizeram, inclusive, sabe esses patinhos aqui que eu tenho, ó? Inclusive, eu tenho que fazer vídeo da segunda coleção dos patos, tá vendo? Foram eles que me mandaram, tá? Então, eles fazem uns negócios, gente, muito, muito incríveis de Resident Evil, são produtos licenciados, tá? E eu tô bem ansiosa pra ver se é o que eu tô imaginando que tem nessas caixas aqui, tá bom? Eu esperei até agora pra abrir com vocês, então, vamos lá. Primeiro de tudo, chegou uma carta, uma carta com o selo da Umbrella, devo me preocupar? Talvez, talvez. Vamos abrir, vamos ver o que que tem nessa carta, né, porque a gente nunca sabe se pode ser uma bomba. Não, mas não é, eu acho que não é. Eita, nossa senhora. Ixi. Ixi. Ó, querido esposo, o que disse, que diz, que diz a carta? O que disse, que disseste, que diz a carta? Tá escrito que em 3 de fevereiro a Nanskul anunciou uma nova gama de estátuas oficiais baseadas em Resident Evil, né? E que a primeira é o Tyrant pra celebrar o lançamento. Eles me mandaram uma caixa com coisas... com coisas. Vamos lá, gente, vamos ver o que tem nessas coisas, então. Ai, meu Deus. E aí eles mandaram aqui, ó, pra quem quiser ver os produtinhos, eu já comprei produto deles, então posso garantir que é de qualidade, tá? Tem aqui o endereço do site deles, que é nanskul.com barra residente traço evil, tá? Então vamos lá, gente, vamos abrir agora. Guarini falou, se não vier uma amostra de T-Virus, tá bom, não vai vir, gente, não vai vir. Gente, já leio subs, tá? Tô só gravando aqui para o YouTube, né? Inclusive essas lives só acontecem no site roxo, que não é rosa, que começa com T. Tá, já entregamos que é da Nanskul, então eles me mandaram, gente, este óculos. Óculos, oficial, da Umbrella. Vamos abrir o óculos e a gente já abre as caixas, porque senão o coitado do óculos vai ser deixado de lado. Ah, legal, mas o legal é a caixa, mas da hora, né? Então, tipo, ó, o óculos, ele tá todo lacradinho ainda, né? Depois eu vou tirar as coisas, tudo, ó, ele tem proteção contra os raios UV. Praticamente eu já vou virar uma criança Wesker, né, gente? Olha que maravilha. Ai, bonitão, né? Muito bonito. Deixa eu pôr pra cá antes que eu derrube, porque eu sou meio ogra pra essas coisas. Agora vamos lá, gente. Vamos ler, vamos ver, vamos ler a carta que a gente já leu. Vamos ver o que tem nesta primeira caixa. E aí, olha só, ela também tem o símbolo da Umbrella e ela veio com um papel, um papelzinho aqui, ó. Que tá escrito. Cuidado. Licker aqui. Ai, meu Deus. Ainda bem que não é o mapa da minha casa, né? É do RPD. E aí a outra carta também fala que esse aqui foi lançado no dia 22 de março, que é o aniversário de Resident Evil, inclusive, ó. Tem uma cartinha toda aqui que eu não vou ler, porque eu vou deixar vocês... É... Muito curiosos. Vamos lá, vamos abrir, vamos abrir. Eu tô ansiosa, gente. Eu tô tremendo. Pior que eu tô mesmo, cara. Eu tô com medo de derrubar, quebrar tudo. Vamos lá. Eu vou pôr aqui no meu colo. Vocês sabem que eu não sei fazer unboxing direito, né? Mas vamos lá. Gente, eu amei essa fitinha vermelha e branca. Já vou guardar. Que pobre é assim. Guarda as fitas. Claro. Vamos tirar aqui os adesivos, né? Tirar os durex. O pobre guarda o durex? Sim. Vamos mandar... Ai, já rasguei o durex. Não dá mais pra guardar o durex. Mas dá pra guardar o papel. Então isso aqui já tiramos. Eu vou tirar de um lado só. Ver se eu consigo... Ai, eu vou tirar o de baixo aqui, só pra não rasgar o papel. Ai... Bora abrir. Ai, gente. Não rasga. Não. Vamos lá. Vamos abrir, gente. Ai. Ai. Pera. Calma. Deixa eu pôr pra cá o papel. Meu Deus do céu. Caraca. Meu Deus, gente. É uma estátua do Licker. De 17 centímetros. Vamos abrir. Nossa senhora, mano. Caraca. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Ai, meu Deus. Onde que abre desse lado? Gente, eu não tô acostumada com essas riquezas. Não, tá? Quando chega, eu fico como, né? Deixa eu abrir. Eu precisava de uma... De uma tesoura. Mas eu vou tentar abrir na unha mesmo. Gente, eu não tô crendo. Olha, nessas horas eu penso assim. Eu tô realmente fazendo alguma coisa certa da minha vida. Dos meus conteúdos. Porque, né? Né, gente? Alguma coisa eu fiz direito nessa vida, né? Alguma coisa eu fiz direito, né? Calma. Deixa eu abrir aqui sem quebrar a caixa. Ai, consegui. Meu Deus, gente. Deixa eu jogar esse papel no chão. Porque eu vou ter que deixar a caixa do lado. Então vamos abrir. Vamos abrir. Nossa. Nossa. Eu tô crêmula, mano. Caramba, gente. Ela é pesadinha, hein? Ó. Vamos tirar esses negócios. Peraí. Ai, tá com durex também? Tá. Claro, né? Pra não estragar nas mãos de vândalos, né? Essas coisas não costumam durar na mão de vândalos. Calma aí. Pronto. Consegui abrir um. E o outro também. Nossa, tem muito durex. É bem protegido mesmo, viu? É a prova de vândalos isso aqui, gente. Acho que é a prova de correios, né? Principalmente. Então vamos lá. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Tem a língua pra pôr aqui. Calma. Calma que eu tenho que pôr a língua aqui dentro da boca do negócio. Não a minha, né? Essa aqui. Calma aí. Peraí. Como é que é? Assim? É assim, eu acho. Caraca, mano. A língua é gigantesca, velho. Que linguarudo. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Gente, olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Mano. Eu não tô acreditando que eu tenho nas minhas mãos uma estátua oficial do Licker, cara. Sério. Nossa, eu vou ter que arrumar um lugar de destaque, sabe? Pra esse Licker. Maravilhoso. Lembrando, gente, é lá no site da Nanskool, tá? Daqui a pouco eu ponho o endereço aí pra vocês, tá? De novo. Mas, cara, olha que perfeito isso aqui. Ela é pesadinha, viu? Ela é pesadinha. E embaixo, ó, tem aqui, ó, todos os... Ó, ela é oficial, ó. Ó. Ela é produzida... Rubberroad.com Gente, eu tô tremendo porque eu tô com medo de derrubar. Meu, olha... Olha isso aqui, cara. Ela é muito perfeita. Eu não sei se eu pus essa língua certa, tá? Depois eu vou arrumar. Deixa eu tirar a língua. Pra vocês poderem ver a cara dele em detalhes. Aí tem um buraco aqui, ó, pra você pôr a língua, tá vendo? Olha isso, gente. Ele é muito bem feito, cara. Meu Deus do céu. Mano, perfeito. Perfeito demais. Tá. Vamos agora pra segunda estátua? Deixa eu tirar essa caixa daqui. Porque tem mais. Tem mais. Tem mais. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou deixar esse língua aqui. Porque agora tem outra caixa. Uou, vamos lá. Vamos reaproveitar a fita, né? Porque pobre sempre reaproveita a fita e o papel. Vamos lá. Tirar aqui os durex. Esse aqui vem com mais durex, porque a caixa é maior, né? Então, deixa eu tirar aqui, gente. Tirar com cuidado pra não rasgar o papel, porque pobre gosta de reaproveitar o papel, né? Claro. E a natureza agradece, né, gente? Eu vou tentar tirar só dessa parte daqui, pra não enrolar muito vocês. E do meio, né? Pro papel não rasgar. Então, aqui. Tem mais um aqui. Vamos lá. E tem... Ai, tem três aqui também, ó. Pelo menos tirar esse pro papel não rasgar. Pronto, acho que já dá. Ai, diz que sim, né? Vamos lá. Ai, gente, eu tô nervosa. Nossa, é pesada. Calma aí, que eu tô com medo de... Eu tô com medo de derrubar, porque eu tô tremendo, cara. Não tô acostumada com essas coisas, não, gente. Com essas... Com esses mimos, assim, não. Deixa eu tirar esse aqui também, porque acho que fica mais fácil pra tirar o... Deixa eu tirar o cuidado aqui. Nossa, esse aqui tá difícil de sair, hein? Vou ter que abrir tudo. Esse aqui eu vou ter que abrir tudo. Afinal, ele vai rasgar. Calma aí. Tô falando que eu sou vândala. Esse aqui eu vou ter que abrir tudo, gente. Ai, eu tô nervosa. Foi. Sai, papel. Sai, papel. Ai. Caraca, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha isso. Meu Deus do céu. É uma estátua do Tyrant. De 28 centímetros, mano. Vamos abrir. Meu Deus do céu. Ai, gente, desculpa. Eu não sei fazer unboxing direito, tá? Eu sei que eu sou bem ruim pra fazer essas coisas. Mas, nossa. Nossa, nossa. Calma aí, gente. Esse é cheio de durex. Mano, eu não tô acreditando. Ó, o Assange falou que lá na school tem o Nemesis também. Ai, já pensou, gente? Eles me mandam o Menezes. Ai, meu Deus. Que emoção seria. Tá, vamos lá. Tenho que tirar ele aqui também. Tô muito cuidado. Deixa eu pôr essa caixa no chão. Nossa Senhora, que bagunça. Mas é nóis. Deixa eu ver onde tem os durex pra eu tirar pelo menos de um lado. Onde é que tá o durex? Eu não tô enxergando aqui. Será que é na parte de cima? Ah, esse aqui não tem durex, gente. Ele já tá abrindo direto. Ó, já abriu direto. Boa! Nossa Senhora, gente. Meu Deus do céu. Lembrando, gente, que essas coisas são graças a vocês que acompanham o meu trabalho. Que acreditam no meu trabalho. E que me permitem, cara. Sabe? Tipo, receber essas coisas. Cara, olha isso. Mano, olha o vidro quebrado. É tipo, é ele na cápsula. A cápsula quebrada. Nossa! Não, ele é perfeito, gente. Nossa, ele é muito perfeito. Tem vídeos, né? Que a Nanskul coloca no canal deles. Tipo, em detalhes, sabe? Desse Tyrant. Ele é perfeito. Olha a garra. A garra. E, claro, a bundinha, né, gente? Foi que a bundinha... Olha isso, gente. Ele é muito... Cara, ele é grande. É pesado. Ó, embaixo também, né? Tem as especificações dele aqui, ó. Também onde ele é produzido e tudo, né? Que não quer focar. Porque eu sou a pior pessoa do mundo pra fazer. Mas, enfim, depois eu vou... Eu vou postar lá no Instagram, tá? Pra vocês verem. Mas olha isso, gente. Cara, eu tô... Eu tô, assim... Eu tô incrédula até agora que eu recebi. O Tyrant e o Leaker. Eu tô incrédula até agora, gente. E ela é pesadinha. Isso. Nossa, nossa. Incrível demais. Incrível demais, gente. É muito bem feito. É animal isso aqui. E olha, gente, de novo. De novo. Eu vou até por aqui. Nossa, eu acho que eu vou deixar ele aqui. Porque ele é isso, gente. Olha isso. O Leaker eu vou pôr ali, em algum lugar de muito destaque. Eu vou ficar revezando. Eu vou pôr, às vezes, o Leaker, às vezes o Tyrant. Eu vou fazer isso. Gente, nossa. Olha, é... Eu não tenho palavras. Primeiro, pra agradecer a Nanskul, né? Inclusive, de novo, gente. Eu vou pôr o site deles aqui. Pra quem tiver interessado em comprar. Depois vai pro YouTube, né? Esse vídeo, mas de qualquer forma... No YouTube eu vou pôr na descrição. Deixa eu ver se tem o site nessa carta aqui. Não, é na outra. Deixa eu... Deixa eu pôr aqui pra vocês. E a Capcom não me manda as coisas, né? Não me manda edição de colecionador, né? Trabalho de graça pra eles. Né? Aqui, ó. O endereço é este aqui, gente. Nanskul.com Barra Residente Traço Evil Lá vocês vão achar todos os produtos que eles fazem De Residente Evil, tá? Então... Se vocês quiserem comprar... Eu acho, se eu não me engano, é 100 dólares. A do Tyrant. Se eu não me engano. Eles me mandaram por DHL E eu não paguei imposto. Eu não sei se eles já botam o valor... É... Já meio que com imposto. Eu não paguei nada. Que eu saiba que eu não tenho que pagar nada. Porque senão eles me mandam na hora, né? Edu, só faltou o traço ali no Residente Traço Evil. Mas enfim, depois eu vou pôr na descrição do vídeo do YouTube, tá? Mas gente, eu amei. De verdade, assim. Isso é um... Tipo, você é colecionador? Tipo, mano... Ó, o Dex falou, o DHL só entrega se o imposto estiver pago. Então... Eu não paguei nada. Eu não paguei nada. Não paguei imposto nenhum. O cara chegou, só mandou eu assinar e toma a caixa. Então... É isso. Nossa, mano. Eu não acredito que agora eu tenha um Tyrant e um Leaker. Que eu ainda vou depois ajeitar a língua, né? E vamos torcer, gente. Pra quem sabe empresas nacionais aí não consigam fazer também produtos licenciados de Residente, né? Eu acho que é uma luta de todo mundo, né? Pra que a gente possa um dia ter produtos licenciados aqui no Brasil. Porque aí fica mais acessível, né? Mas olha isso. Olha que linguarudo. Eu acho que eu não sei se eu vou deixar com a língua, não. Porque ela tampa meio que a cara dele, né? Vai ter que deixar, né? A língua faz parte. Senão ele não seria um Leaker. Né? Mas é isso, gente. Nossa, e de novo, obrigada, porque é vocês confiarem no meu trabalho, é vocês acompanharem o que eu faço, os meus vídeos de Maria Lorinha, as minhas lives de gameplay. Tudo isso é o que proporciona dessas coisas de receber esses produtos, sabe? Esses mimos. E eu tô muito feliz, gente. Eu tô muito honrada, porque eu nem tô acreditando ainda. Não me caiu a ficha, sabe? E pra encerrar, vamos botar o óculos, né? Agora vamos botar o óculos, né, gente? Vamos tirar aqui os... Ui, caiu a língua do Leaker, tá vendo? Falador passa mal, né? Ai, meu Deus, desculpa, pensei nisso agora. Ai, que louca. Eu não consigo... Eu vou tirar o plastiquinho, sim! Coi de pobre não tirar o plastiquinho, né? A gente tem mania de pobre não tirar o plastiquinho. Mas eu vou tirar depois, eu vou pôr. Porque eu sou dessas. Não, mentira, eu uso as minhas coisas, gente. Eu gosto de usar. Olha aí. Esse óculos também veio junto, né? Ó, veio aqui nesse papelzinho. E assim a gente encerra o nosso unboxing do Leaker e do Tyrant. E a língua do Leaker está aqui. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Eu vou deixar ela aqui embaixo. E aí E aí Amém.